Como a gente não era primordial para ele, para ninguém, o hockey era um esporte que deixa para lá, deram um horário para a gente treinar, 11 horas da noite, entendeu? Onde todo mundo já estava arrebentado, e uma das coisas que eu nem gostaria de falar, mas eu tenho que falar, o dia que o Haroldo morreu, nós estávamos, era meia-noite e dez, dentro do docão, ele bravo comigo, barbaridade, falou, está acertado, estou levando o hockey para Ribeirão Preto, estou levando o memorial para Ribeirão Preto, falei, não faz isso, Haroldo. Falou, não, vou buscar o Maurício, porque o Maurício precisa de reforço para o brasileiro. O Maurício tinha ido embora, porque não tínhamos conseguido colocação para o Maurício aqui, para trabalhar essas coisas todas. Foi lá, não tinha, eu estava com o meu carro quebrado, olha só como é que é a vida. O Haroldo estava com o carro emprestado no período dele, e ele falou, me arruma dinheiro que eu tenho que buscar o Maurício. Falei, Haroldo, na noite e meia, onde eu vou ter dinheiro? O Curruíra, que você conhece, que também ajudou muito o hockey memorial, falou, eu tenho dinheiro de uma rifa aqui no bolso. Falei, o Joãozinho, chamava o Joãozinho Curruíra, você me faz um favor, e se é Haroldo Brau, me dá esse dinheiro para o Haroldo, você tem que contar aí. Tinha uma quantia considerável. Amanhã, abri o banco, eu te dou o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, põe no bolso do Haroldo, chegou e falou, acabou. Tamo fora de sertãozinho. E foi, aí, nesse mesmo dia, tarde, nós tínhamos uma apresentação do campeonato brasileiro, na Coca-Cola. E, eu estava na Coca-Cola, conversando com o pessoal, alta culpa da Coca-Cola, e tal, que ela prometeu e nos deu os uniformes todos para disputar o brasileiro e tal, aquelas coisas todas. Eu estava dentro da Coca-Cola, de repente, a Zéria, que também a gente deve muito para a Zéria, deve muito para o Ronaldo Kinnak, também o hockey, chegou e falou, o Datena estava brincando comigo. Falou, olha, vem aqui, vamos entrevistar o presidente do sertãozinho, o hockey clube, no patrocínio da Antártica. Eu me assustei, desde a Coca-Cola, eu falei, meu Deus, é o Guaraná Antártica, não sou quem, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estava dando o Izerra com o Datena, a Zéria entrou correndo, falou, Gesso, corre que a coisa é feia. Eu falei, o que houve, Zéria? Corre que o Maurício quer falar com você. Eu falei, mas o Maurício está vindo com o Aroudo, corre. Peguei o telefone, o Maurício chorando, eu falei, Gesso, o Aroudo morreu. Isso aí, a hora que falou, eu falei, não brinca, morreu, o Aroudo está morto. Estou aqui no microtério, hospital, sei lá, não sei o que foi, eu falei, Maurício, fica aí que eu vou ver o que eu faço. Onde você vai? Limeira, Limeira, no pedaço de Limeira. Aí eu peguei, falei, meu Deus, veio o pessoal da Coca-Cola, que, o que que houve, Gesso? Eu falei, olha, tudo faz crer que o Aroudo morreu. Meu Deus, o que que é isso? E nesse dia, ele saiu, era uma hora da manhã para Ribeirão Preto, para ir para São Paulo, para pegar o Maurício, trazer o Maurício, fazer a festa, e nós íamos tocar em Guaíra. Olha a loucura que era gente, fazia. Aí foi, chamei o Vitor, estava lá, falei, Vitor, chama o Teco, que eu quero falar com o Teco em particular. Aí veio o Teco, falou, Teco, irmão dele, o Maroudo morreu. Nossa Senhora, foi uma coisa, é um dia, então, vamos lá, E aí,